Salmos capítulo 18 versículos 4 ao 6 diz assim As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram, na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou a tua presença, aos seus ouvidos. Existem momentos terríveis que estamos sujeitos a enfrentar na nossa vida, sabe aqueles dias em que temos a impressão que as forças do mal se levantaram contra nós? O rei Davi passou por isso, ele foi perseguido por Saul que tentou tirar a sua vida por várias vezes, mas Davi entendeu que existem lutas que não temos que enfrentar sozinhos e esse é um princípio que eu gostaria que você também aprendesse, as vezes passamos por situações tão complicadas, ficamos sem saber o que fazer e sem forças para reagir, nos piores momentos da sua vida você pode contar com a ajuda de Deus, ele não se esqueceu de você e está de braços abertos para te amparar e te dar livramento. Na maioria das vezes nós somos muito individualistas, queremos resolver os problemas sozinhos, sendo que temos um Deus que nos ama e que se preocupa conosco. Por isso faça como Davi, quando as cordas da morte envolverem você ou a sua família, quando a destruição bater a sua porta, seja a destruição de um relacionamento ou a quebra de uma aliança ou ainda se os laços de morte te alcançarem por causa de uma enfermidade, saiba que nesses momentos você pode clamar a Deus e receber dele o auxílio em suas dores, a provisão, o bálsamo para suas feridas, a cura física ou mesmo a cura das suas emoções. Deus sabe de tudo o que você está passando, mas o Senhor espera que nós apresentemos a ele o nosso clamor. Não importa o que você tenha enfrentado, Deus é maior do que os seus problemas. A oração mais sincera é aquela que fazemos no momento da angústia, quando nos derramamos diante de Deus, sem formalidade, declarando a ele a nossa limitação, as nossas fraquezas e a nossa dependência. Quando esgotarem seus recursos naturais, lembre-se que Deus age no sobrenatural. Confie nele, o seu deserto vai passar, suas lutas não são para sempre. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro por essa pessoa que me ouve, pois uma situação de morte a envolveu e a destruição bateu a sua porta. Mas hoje nós aprendemos com Davi, que nos momentos de aflição nós podemos clamar ao Senhor, gritar por socorro, que o Senhor vai nos ouvir. Pai, eu não sei o que esse meu irmão ou irmã tem enfrentado, mas eu sei que nada é impossível para o Senhor, pois todas as coisas estão sob seu controle. Não existe ferida que o Senhor não possa curar, relacionamento que o Senhor não possa restaurar, coração duro que o Senhor não possa quebrantar. Todo poder pertence a Ti. Inclina os Teus ouvidos a nós e vem com o Teu auxílio e a Tua provisão. Nos dê livramento, pois nós confiamos no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Amém.